Alô galera, quero mostrar pra vocês que pra fazer o desfile, a comemoração, homenagens, não é preciso ter realmente o asfalto. Muitas escolas no município de Cametá, em especial as nossas escolas aqui de perto, aqui de Guajará de cima, especialmente a escola Raimundo Correia Cruz. Vamos levando pra você a saudação desse povo aí que, vamos dizer a verdade, foi especial realmente a participação. Este momento, em cima dos barcos, o desfile cívico aconteceu em cima dos barcos, literalmente com as bandeiras, com tudo que você está vendo aí. Então vamos lá, o tema central da educação, Educação Transforma Cametá, é o tema da Secretaria Municipal de Educação, a Seduc, de Cametá. Então, Educação Transforma Cametá, minha escola tem memórias e histórias pra contar. E abre aspas para a mensagem dos professores funcionários. Para nós, professores funcionários da escola Raimundo Correia, o desfile fluvial é um momento muito importante para o desenvolvimento dos nossos alunos e o restante de nossa cultura. Assina a diretora Eliane Vira Alves e a coordenadora pedagógica Maria Luíza Cruz Bahia. Então, muito bem, parabéns, mais uma vez quero aplaudir aí, coloco os aplausos para a escola Raimundo Correia Cruz. E vamos também, observando, vendo o ritmo da banda, como é um ritmo realmente ensaiado, afinado. Eu vi lá o professor Eliseu, que é um dos professores de lá, com certeza deve ser ele o maestro dessa banda. E nós vamos mostrando pra vocês aqui, vai deixando seu like, compartilhe, se liga com a gente, curta, siga a gente nas redes sociais. Um forte abraço. Um forte abraço. Nesse período de desfile cívico no Brasil todo, as escolas dão um show de criatividade, de homenagem, de desfile realmente com a sua comunidade escolar. E para mostrar pra vocês aqui na Amazônia também temos escolas que têm algumas ideias aí. Mas veja como é bonito o desfile. Esse desfile aqui, ele é totalmente diferente daquilo que nós esperamos. Não é em cima da terra, é na água mesmo. Então vamos lá mostrar pra vocês da escola, escola de Guajara de Cima, Raimundo Correia, fazendo o seu desfile em águas abertas. Tem o sol aberto e tem as águas abertas. Então vamos mostrar pra vocês agora, com muito carinho, homenageando aqui os professores, toda a classe escolar desta comunidade aqui próximo de Guajara de Cima, da escola Raimundo Correia. Fazendo parte então desse desfile cívico, não deixa passar em branco, né? Continua sempre perseverando através da educação, homenageando, fazendo realmente parte desse momento tão especial. Acompanhe com a gente toda a reportagem aí, vamos mostrando os partidores, tudo o que acontece, as fotos, tudo muito legal. Vai deixando seu like, compartilhando, seguindo. Vai deixando também os parabéns pra essa escola aí, tá bom? Acompanhe com a gente toda a gente toda a gente toda a gente. Música 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 Música